A nossa mente é um turbilhão de perguntas, ideias, planos, sensações, experiências que chegam sem pedir licença. E essa abundância de estímulos pode ser extremamente positiva, mas também pode nos tirar a atenção ou causar preocupações. Precisamos limpar nossa mente de tempos em tempos. Eu gostaria de indicar algumas técnicas para silenciar a mente. Rezar diariamente um salmo, aquele que Deus colocar na sua mão. Converse com alguém de confiança. Talvez você seja o tipo de pessoa que mantém os pensamentos e emoções trancados dentro de si. E aprender a falar pode ajudar muito a libertar a sua mente. Aprenda a relaxar. E como diz a canção, tudo é uma questão de manter a mente quieta.